Olá, sejam todos bem-vindos! Hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube. E se você quer acessar todas as lives de hoje, o link vai ficar na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Confira as principais lives de hoje. Às 22h30 teremos a live. O próximo número 1, Vila Mix, com Gustavo Lima, Luan Santana, César Menotti e Fabiano e Matheus e Cauã, aqui no YouTube. Confira a próxima. Também teremos a live Boteco Prime, às 19h, com Ana Catarina, também Márcia Felipe, Thierry, Léo Santana, César Felipe e muito mais. E aí, qual é a sua melhor live de hoje aqui no YouTube? Deixe aí nos comentários. Também teremos uma live beneficente, às 20h, com Marcos e Beluti, aqui no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live favorita de hoje, aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Bem teremos, às 19h, Geo, Gerrique e Rodrigo. E muito mais, aqui no YouTube. Geo, Gerrique e Rodrigo e várias atrações. Comenta aí qual é a melhor live de hoje. Então, vamos para a próxima live que teremos para hoje. Ainda teremos uma super live. Jorge, Matheus e Daniel, às 20h, aqui no YouTube. E aí, vai perder essa live? Deixe aí nos comentários, se você for assistir essa live. Então, sejam todos bem-vindos e até a próxima. Essas são as lives de hoje. Link das lives aqui na descrição. Se você não quer perder nenhuma das lives de hoje, o link vai ficar aqui disponível na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. E aí, vai? Legenda Adriana Zanotto